Seguindo a tradição barreirense, a gastronomia local está em evidência no Comida de Boteco 2023. Viemos conhecer o Pudim de Boteco, prato do restaurante Léo da Quadra, que concorre ao prêmio máximo no festival. Pois é, o nosso prato é composto por uma polenta recheada. Essa polenta leva o recheio de bacon, alho poró, queijo e linguiça, acompanhada de língua ao molho. E quais são as expectativas para esse ano para o Comida de Boteco? Pois é, a cada ano que passa vai aumentando a expectativa. E esse ano a nossa expectativa é as melhores possíveis, né? A gente espera superar os anos anteriores. Então a nossa expectativa é de casa muito cheia e que a gente possamos manter o pódio aí no Comida de Boteco neste ano de 2023. E as chances são grandes, viu? Porque eu experimentei o prato e realmente está muito bom. Gente, muito bom. Eu estava até falando aqui com o Leandro, que eu não sou acostumado a comer língua, né? Mas assim, fez eu mudar totalmente de ideia porque o prato está sensacional mesmo, viu? Vale muito a pena conhecer. Lembrando que este é um dos quatro concorrentes da região do Barreiro. Obrigado, Leandro. E não deixe acompanhar os outros também. TV Jornal Milionários. Do Barreiro para o Mundo. E não deixe acompanhar os outros também.